Fala pessoal, beleza? A maioria dos pintores que eu conheço, ainda mais dependendo da região do Brasil Eles não gostam de aplicar tinta acetinado, principalmente em teto Justamente por teto ser uma região que mostra ondulação, de um gesso ou um reboco mal feito E aí para corrigir dá muito trabalho e às vezes também não fica a 100% Mas esse teto que eu vou mostrar aqui, essa aplicação que eu vou mostrar em particular É uma área fria, que é um teto de banheiro, onde vai a área de chuveiro E precisa proteger essa pintura que já está lá, que a construtora entregou Foi decorado o apartamento, esse apartamento aqui, a construtora entregou Eu não sei qual a qualidade da tinta, se é a tinta standard Porque as tintas são classificadas em standard, econômica, standard e prêmio Então primeiro prêmio, standard e econômico Três classificações, vamos lá Então o que acontece, não falei prêmio, standard e econômico Exatamente, o que acontece, a área fria, onde é a área de chuveiro É uma área que recebe muito vapor, aquele vapor quando você está tomando banho Você tem o hábito de fechar ali para ficar bem quentinho E aí a gente olha as paredes ficam escorrendo, o vidro embaça, o espelho embaça E aí o que acontece, todo aquele vapor, todo aquele vapor ele vai para o teto Aquilo ali propaga o mofo Por isso que muitas vezes mofa, não por a umidade também que vem de fora Mas de dentro para o fogo E aí, para proteger essa pintura, cara, a pintura fosca dá certo? Tá, mas o que vai dar uma boa proteção é uma tinta acetinada ou semibrilho Para quê? Para criar aquele filme de água, umidade e não penetrar no gesso E ele mofar futuramente, tá ok? Então, eu vou estar usando essa aqui, uma tinta total care de paredes Tentas e paredes É uma tinta acrílica, tá? Acetinada, é uma clínica usada em consultório de odontologia Consultório médicos, banheiros, tá? Ó, em pet Cara, em restaurante, tá entendendo? Clínica, né? De clínica médica Em fundo É uma tinta com um poder altíssimo, mais altíssimo De fungicídia e antibactéria, tá pessoal? Então, é... Eu vou aplicar esse acetinado Tá? Vou mostrar para vocês, vem a primeira partezinha do recorte Só pegar a minha escada aqui Opa, eu estava esquecendo A escadinha de alumínio que está para cá, vamos lá É... Isso Tá? Eu vou mostrar para vocês Para o vídeo não ficar tão longo Vem cá Isso, 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 isso Entrei aqui, tá? Vem cá O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Tá vendo? Aqui, ó Eu vou fechar Né? Fechei aqui Você imagina isso aqui tudo fechado No época de frio Aqui é litoral Estamos a 100 metros da praia O vapor do chuveiro Esse forro está pintado de fosso O que acontece? O fosso, a umidade toda Que fica escorrendo aqui Ela vai penetrar para dentro Da placa de gesso E vai ficar Com o tempo Ela vai proliferar o mofo O fungo, né? E aí vai ficar aquela coisa feia Aquelas pontas verdes Esverdeados Aqueles pontos pretos Então, o que eu fiz aqui, ó Já preparei esse cantinho Tá? Estou aqui, ó Com o pincelzinho na mão Tá? Fazendo toda a preparação Para Eu vim roletando, tá? Qual o interessante aqui, pessoal? De duas a três demãos Para você criar aquele filme A setinada Aquela película E essa película Ela vai ser Protetora É o que vai proteger Não adianta você dar Ah, deu uma demão Ficou branquinho Não vai resolver nada Branco por branco O fogo já está aqui Só que ele está fosco Tá? Que tipo de fosco? Eu não sei Se a consultora usou Uma tinta econômica Se usou Um produto premium Tá? Ou se usou Um produto standard Então, para que não tenha Nenhum problema Né? Eu vou entrar Com A tinta acetinada Para poder ter Antifungo Antimorfo Bactericida Violenta Ah, Juliano Está errado O que os caras fizeram Aqui no branco fosco? Não Não está errado Está pintado Está branquinho Está ok? Mas Para trazer Mais durabilidade Na pintura E proteger E não comodar A minha cliente Com aqueles Programas de antimorfo Eu resolvi Fazer a aplicação Da tinta Total Care Para trazer Essa proteção Ok? Agora, voltando No início da conversa Ah, os pintores Não gostam de trabalhar Com a tinta acetinada Realmente Se você não tiver Uma parede Bem amassada Bem aplicada No produto A massa comida É bem lichada A chance De mostrar A ondulação É muito grande Ok? Mas muito Mas muito grande Mesmo Então por isso Que a maioria Foge Foge de aplicar Tintas acetinadas Eu vou lá buscar A caçamba E já volto E agora Eu já estou Com o meu rolinho Tá? Peguei a bandejinha Por ser pouco forro Eu quero ser um Um pouquinho pequeno Não tenho necessidade De usar uma Uma caçamba grande Eu vou na minha bandejinha Aqui É assim eu vou Ó Ok? Vamos lá Vou falar para vocês Que essa parte aqui Ó Ela já está pintada Tá? Essa parte aqui Já está pintada No acetinado Eu só não fiz Realmente A parte De botas para dentro Né? E a parte Que vai ficar Mais vulnerável Com a Com o vapor Do chuveiro Ela vem aqui Na manhinha Ó Vem cá Ó Ó Ó Ó Vou espalhar ela Aqui bem Tá? Ó Já coloquei Esse papel Aqui Justamente Para eu poder Ter a Assim ó Salva-rodapé Aqui Para eu poder Trabalhar Encostando No revestimento Sobre O papel Sobre o revestimento E eu não sujar O mesmo Mas esse papel Está aqui Porque eu ainda Estava pensando Em fazer com a Arless Mas eu desisti Estou fazendo 100% No rolo Tá ok? Então é isso aí Rapaziada Quer ter Durabilidade Quer entregar Um serviço De ponta E que o cliente Se sinta satisfeito Ele Te chame Não porque Não porque Não porque o serviço Dele Está na hora De pintar Porque já Está Já Ele interiorou A pintura Mas sim Também Por ele Estar satisfeito Com o serviço Que você fez Isso faz com que Você também Agrade O cliente Que ele Te chame Para Executar Mais serviços Para ele Beleza Pessoal Tamo junto Deixe teu comentário Aqui O que vocês Têm Hábito De usar Fosco Ascentinado Ou semibrilho Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau